O projeto Pata pretende resgatar todos os animais abandonados para serem adotados de forma responsável. Este projeto, para além de ajudar os animais, quer igualmente ajudar as pessoas vulneráveis que têm maiores dificuldades em serem enquadradas no mercado de trabalho. Tudo começou quando encontrou um cachorro bebê que não estava em condições de locomover. Levou-o à casa sob cuidados e ao entregar a pessoa, esta acabou por matá-lo. Como explica Adelaide Monteiro, que a partir de 2019 criou um projeto para resgatar os animais em estado de abandono. Este também traz animais de rua. A pessoa se reclama de chão. Tem muito alguém que gosta de animais ou de cachorro. Então, também entra aquele incômodo de barulho, de animais que abrem lixo com estes sacofômicos e que está a procurar comida. Então, também traz de rua para que se pague lixo, para que cria situações. E as pessoas que criam esses animais, tipo gado, cabra, galinha, vaca. No interior, tem reclama de chão que os animais, na hora que estes sacofômicos, é o que está a fazer. E mata aqueles animais para comer. Conta que pretende ter um espaço no interior da ilha de Santiago e trabalhar, sobretudo, com pessoas vulneráveis. O objetivo era dar trabalho, principalmente, a meninos que vivem fora da cidade de praia. E o nosso foco, basicamente, é nas pessoas que têm deficiência mental ou física, que é difícil de arranjar trabalho. Essa técnica, esse preconceito lá. Então, é meninos que ainda pode trabalhar, é com deficiência grave, que tem incapacidade, mas pode trabalhar. Adelaide Monteiro explica que, na maioria das vezes, resgata os recém-nascidos, visto que é nessa fase que são abandonados e, pelo que precisam, de muitos cuidados, porque as pessoas os deixam por causa de várias doenças. Quando o Buterocole é um animal de qualidade, ele é 100, o principal é desparasitação interna e externa. A peça está limpa, tanto lombriga, carapato e pulga, tudo que as coisas, lá para casa, bem para casa. Depois, ora, se não tem animais na casa, tem que passar para aquela avaliação. A minha intenção ajuda é de bons amigos. Então, normalmente, em Talebana, bons amigos, está hoje, tudo que usa, e até introduz logo de cara para animais que já não têm na casa. A mentora do projeto conta que depende de doações internacionais e da ajuda de alguns cabo-verdianos. No entanto, acrescenta que até agora não teve apoio de nenhuma das entidades, quer religiosas, bem como do governo, em conseguir um abrigo para os animais em abandono. Este projeto, que também tem como objetivo empoupar o trabalho das autoridades a não recorrerem ao extermínio para lhes tirar a vida, segundo explica, a maior causa do abandono é devido às pessoas mudarem de residências e pelo facto de estarem muitos cães não castrados nas ruas, levando a superpopulação destes.